A vida do Vila Nova está embaraçada, agora é tudo ou nada contra o Guarani. É o momento que nós precisamos vencer, é um jogo que nós temos que buscar esses três pontos para a gente continuar vivendo esse sonho, esse milagre de nós conseguirmos terminar na Série B do Brasileiro. Apesar da tensão que vive o Vila Nova, o elenco está mais animado nos últimos dias. Parte do salário que estava atrasado foi acertado, por isso o incentivo a mais nessa reta final. Sem dúvida o salário em dia do trabalhador é importante para aquilo que ele projeta para sua família, para aquilo que ele projeta para si próprio. Então, dependente da profissão que é a nossa, dependente da sua ou de qualquer ser humano, acho que ele faz jus ao seu salário e é importante ele receber, porque ele consegue dar o suporte, dar tranquilidade, não só a ele, mas principalmente aos seus familiares. Na última preparação, Gustavo Henrique treinou normalmente. O volante Magno fez treino separado. Romário está no DM e não participou da atividade. Maílson está com problema familiar e não deve ser relacionado. O Maílson perdeu um parente e teve que viajar, vai desfalcar o Vila. Sobre o time, primeiro de tudo, se o Magno não jogar, porque o Romário já está praticamente fora. Gustavo Henrique eu penso até que joga. Se o Romário não jogar, meio campo deve ser Joseph, Tinga, Ramon e Alamineiro. Aí Capixaba e Gustavo. Se bem que hoje treinou também a dupla Capixaba e Eric, mas penso que sem ser para o avanço ele não vai. Pois é, mas vai insistir com o Capixaba. Eu acho que já não dá mais, né? O Capixaba vai com o Eric, põe outro atleta, mexe no esquema tático, não sei. E agora o Capixaba, nos cinco últimos jogos, ele demonstrou claramente que não tem a mínima condição de ser titular no Vila Nova. A zaga é a mesma, Zé. Vai com o Benítez, sei lá. Faz isso, não. Mas e o Capixaba? Não faz isso, estou te dando essa dica. Lembrei agora de Carmino Colombini. Carmino Colombini, certa vez, colocou seis volantes. O que ele aprontou? E quem? É melhor do que você jogar com... Se você tem seis volantes, você joga com seis volantes, mas você não joga com o Capixaba. Capixaba, Carlinhos, Benítez. Coloca seis volantes. Se você tem cinco laterais que dão conta de jogar, coloca cinco laterais no time. Onde? Qualquer lugar. Mas com Capixaba, Carlinhos, não dá. Estou falando sério. Não, você tem razão. É o que eu prego quando eu quero o Reginaldo titular no Atlético. Porque são todos... Porque ali ele dá conta de jogar, ele é rápido, ele chuta, faz gol. São atletas profissionais, jogadores de futebol. Porque atletas profissionais tem vários, né? Tem o da maratona, tem o do atletismo de velocidade. O Endel Lira, que foi contratado pelo Sporting de Portugal, de futebol digital. São todos atletas. Mas agora, os jogadores, os jogadores, eles são jogadores. Tem gente que acha assim, colocou o Romário. Romário na lateral esquerda? Colocou o Romário de atacante? Ele foi bem. Ele foi muito melhor do que esses caras todos. Muito melhor do que todos esses atacantes que passaram aí pelo Vila Nova. O Maílson, o Capixaba, o Carlinhos e tal. O menino Gustavo Henrique foi o melhor deles. Teve a infelicidade de tomar aquele escorregão, né? Escorregou no final. Ah, tem o Diego Rosa. Põe aí. Aí. Pode? Falta uns cinco minutos. É muita gente ruim. É muita gente ruim. Vé, o que o Vila fez esse ano? Nossa. E aí eu estava pensando aqui... Porque geralmente você tem um que desponta, né? Que ajuda, né? Eu lembrei do Alain, num determinado momento, Alain Mineiro, num determinado momento do Campeonato Goiano, que ele fez golaço lá contra a Paristense. Tem um Elias. Você pode pôr Elias, de repente, mas também que está sem ritmo. Aí o Matheus Zaner está fazendo falta, hein, amigo? Você fala isso do lado de quem? Do lado de quem? Mas está. Aí ele ama agora, assim. Ele é joelho e fala, ó. É realidade. Com ele o time nunca caiu. Com ele? É. Ele foi lá para o Cuiabá, também não caiu. 50 pontos. Está subindo. Está subindo na tabela. Pode ser campeão da Copa Verde, inclusive. Em jogo, quinta-feira. Hein, Zé Roberto? O que eu dizia aqui, ó. Esse ano não teve ninguém que despontasse. Porque geralmente tem um ou outro. Você lembra aquele Vila de 2006 que caiu? Acabou o campeonato, o Germano foi para o Santos. É, jogava muita bola. Né? O de 2011, não lembro, assim. Mas vamos lá. Esse ano teve um momento do Alain Mineiro no campeonato goiano apenas. Não, o de 2010 estava caindo o Pardalzinho. Foi para o Palmeiras depois. Foi para lá no Palmeiras. Não, o Pardalzinho foi para o Palmeiras, o Davi foi para o Goiás. Né? Exatamente. Então, você tem o Max, se destacou naquele ano, porque pegou para caramba. Salvou o Vila Nova várias vezes. Mas esse ano não sobrou ninguém, cara. E como que a coisa é bagunçada, né? E não lança ninguém, né? O time está caindo, está acabando no campeonato. E não tem um jogador. Um jogador, jogam assim, jogadores com uma bola inexpressiva e não tem prato da casa para jogar, para jogar no lugar do capixaba. O Vila Nova, em cima do que disse a Claudiane, pagou o que faltava de agosto e pagou o salário da carteira de setembro. Então, falta direito de margem de setembro e outubro vence agora dia 15. Então, já começaram a colocar em dia. E o Vila Nova renovou um patrocínio para o ano que vem, até março, com a Unimed. Porque em abril tem eleições na Unimed. Então, o Vila conseguiu a renovação. O contrato tinha acabado em novembro. O Vila conseguiu renovar até março de 2020. Duas informações financeiras que surgiram agora à tarde e que a gente passa aqui para o pessoal. E o Guarani é o único time que pode ter o prazer de perder duas vezes para o Vila nesta Série B. Porque o Vila ganhou lá, né? Se não for o Guarani, não será mais ninguém. Esse Mezenga não tem condição ainda, não? Mezenga, acho que nem joga, Jean. Não joga mais, não? Saiu, esse está fazendo falta. Saiu do jogo lá contra o Operário. Eu perguntei para ele e ele disse que não tem prazo, ainda sente dores no músculo da coxa. Porque a contusão dele também foi muscular. Então, é isso aí. Ali, Diego Rosa, Lamineiro, Benítez e o Robinho ali de trança. Tem o Robinho também, ó. Robinho ou Carlinhos? Robinho. Robinho está de trança também? Tá, o Carlinhos já tirou. É o Robinho. O Guarani fez gol lá, não fez? Fez, só isso.